Segura, segura essa parte aí. Você falou do Marcelino Vine, eu lembro que em 2012, 2013, não, minto, 2014 por aí, eu vi o Marcelino ônibus. Ah! Na Avenida Amazônia. Era a minha segunda casa. O Busoni era a minha segunda casa, irmão. Eu olhei assim, aí eu vi e falei, vai, aquele ali é o Marcelino Fernandes, porque eu já acompanhava os Vines, né? Sim, sim, não, nessa época o Vine tava bombando em alta total. E eu lembro que, na verdade, essa história aí de ter entrado pra banda, eu lembro direitinho do dia que eu toquei, logo depois que você me fez o convite, mas o que me fez também querer muito entrar, é que a gente veio conversar e a gente descobriu que a gente gostava de um monte de coisa parecida. Não sei se você vai lembrar, se a gente começou a conversar num final de um culto lá, a gente tava falando, ah, eu gosto de NBA. Falei, pô, eu também, velho, você torce pra que time, tal e tal. Ah, eu gosto de não sei o quê. Pô, eu também. Falei, cara, esse cara aí bateu. Então, eu acho que dá pra eu entrar nessa... E a banda era boa. Sim. Então, também, tudo culminou pra dar certo, velho. Aí, foi a partir daí, foi. Pode continuar, se eu estou falando. Agora você pode ir, porque convergiu. Convergiu? Convergiu. Aí, a partir daí, eu entrei... Não, aí fica triste, não fala nada. Aí, cara, aí, daí em diante é só... Só ladeira abaixo dos... Daí pra baixo foi... Daí pra cima. Daí pra cima foi tudo certo, deu tudo certo. Quando eu entrei na banda, eu conheci os caras. Eu gostei muito da musicalidade deles, assim. Eles eram muito bons, todos eles. Eu falei, cara, eu vou aprender muita coisa com essa galera. E meio que deu uma reacendida naquela história de viver de música. Sim. Que é um sonho que todo mundo aqui já teve. Com certeza. Né? Quando eu entrei pro Salty nessa altura aí, eu falei, cara, acho que é agora. Acho que agora é a oportunidade, porque é uma banda muito boa. É uma banda que a galera já conhece, gosta, uma banda jovem. Né? Não só a gente, não só nós éramos jovens, mas... Éramos jovens. É, éramos. Éramos. Deixa frisar... Ainda só. Éramos mais jovens. Deixa frisarmos mais jovens. Mais magros também. Mais magros, com certeza. Deixa frisarmos que a gente já foi jovem um dia. A gente já foi. Nesse sentido, ladeira abaixo faz todo sentido. Hoje, daqui chega os adolescentes e falam assim, né? Tá tudo grande. Ah, nossa, eu tinha assistido quando eu era pequeno. Agora é tio. Marcelinho no Marcelão. Que tristeza, meu irmão. E o Marcelinho era bem magrinho, né? No Marcelinho era um palito. Bem magrinho. Bem magrinho. Não, era muito, mas muito. Eu mudei demais, cara. Mudei demais. Mas teve uma época também que foi porque eu fiquei doente, né? Por isso que eu dei uma emagrecida também. Eu acho que teve muito a ver também. Foi tudo nessa fase. Era a banda, era o Vine, muitos problemas. Peça de teatro. Peça de teatro. Esse meio de internet, a gente ainda vai falar sobre isso, mas esse meio de internet é muito complicado. Assim como o da música é também, o da internet também é, mas por outros motivos, entendeu? Principalmente pelas pessoas que estão ali. Mas enfim. Aí, em relação à banda, fiquei super feliz de ter entrado. Vi que podia dar certo. Começamos a tocar junto. E aí, a partir daí, as coisas começaram a desenrolar pra esse lado também da gente começar a gravar junto, né? Sim, sim. Começamos a gravar junto. Aí, começamos a fazer conteúdo junto. O Paulo entrou no Vine depois também e eu meio que tava ali com ele. Vai, véi, faz. Marcelando. O cara chegou a trocar de celular pra fazer Vine. Olha aí. O Marcelinho foi meu padrinho na internet. O cara chegou... O professor. É o professor. É o professor. Porque na época que o Paulo começou a gravar comigo, era a época que as coisas mais estavam acontecendo. Mais, mas no sentido de repercussão. Não dava grana, que nem dá hoje. Até por causa disso eu parei, porque eu precisava trabalhar. Então, tipo, não dava dinheiro, a gente fazia porque era legal. E a visibilidade, queira ou não, vocês começaram a criar uma audiência ali pro tempo, né? Porque antigamente não tinha. Instagram ainda nem... Tinha vídeozinho, mas era 15 segundos, se não me engano. Era uma coisa assim, mas... O Vine era bem curto também, né? Seis. Seis segundos. Seis segundos. Seis segundos. Muito criativo. Mas eram vários, né? O Lucas Angel. Sim, o Angel era o maior de tudo. Eu posso falar... Aí eu posso falar a coisa do Vine? Eu falo isso com o Marcelinho direto e exalto isso nele. A genialidade que o Marcelinho tinha de conseguir criar um início, meio e fim em seis segundos era coisa de louco. Porque pra mim, na minha opinião, no Vine, pode falar o do Lucas, que a galera que cresceu, nenhum era pra mim, era igual o Marcelinho, na genialidade de conseguir criar um início, meio e fim. É. Cara, eu lembro. Seis segundos. Tipo assim, eu fico sem graça. Seis segundos. Eu fico porque, tipo, teve uma galera muito boa dessa fase do Vine, mas eu ter recebido aquele carinho da galera naquela época ali, o pessoal chegar pra mim e falar coisas desse tipo, aquilo ali naquela altura pra mim foi muito importante. Muito, muito. Minha vida tava numa fase ruim. Aquilo ali veio pra dar um up. Quando a gente começou a gravar junto, começou a ser uma parada meio de, tipo, assim... Cara, o gordo e o magro. Ah, mais ou menos assim. Que legal. Foi isso mesmo. Tipo, os caras de pau. Lembra dos caras de pau? Na época do Vine era assim também. Então, ele conseguiu criar uma personalidade, um estilo. Sim. E eu já tinha o meu que fazia antes dele. Meu negócio era imitar a minha mãe, não sei o que e tal. Que legal. E ele começou a fazer umas paradas, desde lá já começou meio com esse negócio de ser mal-humorado, que é o que ele faz. Sonhou na vida. Sonhou na vida. E como que ele realmente é. E deu certo. Foi legal que vocês faziam umas colaborações, eu lembro, que o Paulo não participava do seu, você participava dele, né? Sim, sim, total, total. E isso era bem legal. Total. Total.